admira-me que estejais passando tão depressa daquele que nos chamou da graça de Cristo para outro evangelho o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu e vos pregue evangelho que vá além do que já temos pregado seja anatema assim como já dissemos e agora repito se alguém vos prega que vá além daquele que recebesse seja anatema ó Senhor Jesus irmãos estão entendendo o sofrimento de Paulo era por causa dos judeus por causa dos judaizantes e ele com tanto suor lágrimas, fadiga ia de cidade em cidade levantando igrejas ensinando-lhes a verdade passando-lhes a revelação do mistério de Deus e tão depressa quando chegam os judaizantes da judéia influenciam as igrejas dos gentios e logo eles passam a Paulo a tratar Paulo mal a ter Paulo até como inimigo queridos irmãos vejam o sofrimento do apóstolo capítulo 2 versículo 2 que diz porque se eu vos entristeço quem me alegrará senão aquele que será entristecido por mim mesmo e isto escrevi para que quando eu for não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me confiando em todos vós e que a minha alegria é também a vossa porque no meio de muitos sofrimentos irmãos presta bem atenção porque no meio de muitos sofrimentos de coração vos escrevi com muitas lágrimas não para que ficasseis entristecidos mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida agora vamos ver a atitude de Paulo na palavra versículo 17 porque não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus talvez você não entenda muito bem esse versículo sabe o que é porque Paulo fala tantos outros eles estão mercadejando a palavra de Deus essa palavra mercadejar em grego tem o sentido dos vendedores ambulantes dos caixeiros viajantes que saiam de cidade em cidade para vender os seus produtos muitas vezes enganosamente como aqueles antigamente da filme de faroeste em uma carroça vendia elixir vendia xarope vocês sabem disso mais ou menos essas coisas então os muitos que mercadejavam tinham ciúmes de Paulo tinham inveja de Paulo porque Paulo atraia muitos seguidores muitas pessoas eram salvas por meio da pregação de Paulo então naquela época surgiram muitos outros também queriam imitar Paulo vendendo produto barato por um alto preço isso é mercadejar a palavra de Deus mas irmãos Paulo não mercadejava a palavra de Deus Paulo vendia ou vendia Paulo dava pregava o verdadeiro produto de altíssima qualidade de altíssima eficácia queridos irmãos essa é a palavra que nós pregamos hoje não devemos mercadejar não faça da palavra de Deus um negócio para seu benefício próprio de qualquer forma seja para fama seja para glória ou seja para dinheiro não venda um produto de uma forma enganosa então Paulo pregava a palavra porque em Cristo eles pregavam a palavra em Cristo é em Cristo que eles falavam na presença de Deus irmãos se a gente perder a presença de Deus nós perdemos tudo não sei se vocês sabem Ezra e eu nós andamos de certa forma irmãos com muito temor e tremor porque tudo que fazemos a palavra que pregamos deve ser em Cristo e na presença de Deus porque se perdemos a presença de Deus irmãos nós perdemos a unção hoje é a era do Espírito se o Espírito retira de nós a sua unção eu estarei perdido não sei o que fazer queridos irmãos orem por nós nós queremos não mercadejar a palavra de Deus não passar a palavra de Deus com outras intenções nós queremos passar a palavra de Deus de uma maneira pura falando na presença de Deus com toda sinceridade e da parte do próprio Deus a nossa palavra vem da parte do próprio Deus não vem do meu estoque de conhecimento não vem do meu arquivo da memória vem do próprio Deus amém quem jamais vai à guerra a sua própria custa quem planta vinha e não come do seu fruto ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho porventura falo isto como homem ou não o diz também a lei porque na lei de Moisés está escrito não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo acaso é com bois que Deus se preocupa ou é seguramente por nós que ele diz certo que é por nós que está escrito pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança o que pisa o trigo façam na esperança de receber a parte que lhes é devida se nós você meamos as coisas espirituais será muito recolhemos de vós bens materiais será muito se outros participam desse direito nós não participamos se outros participam desse direito sobre vós não o temos nós em maior medida entretanto não usamos desse direito Paulo não usou desse direito antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo não sabeis vós os que prestam serviço sagrado do próprio templo sim alimento e quem serve o altar do altar tira o seu sustento assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho eu porém não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo porque melhor me for a morrer antes que alguém me anule esta glória irmãos olha só o coração puro do nosso irmão do apóstolo Paulo irmãos por isso que eu digo vamos seguir esse modelo não estamos aqui para qualquer benefício não estamos aqui não é para receber qualquer coisa em troca mas Paulo fazia de tudo para não se achar pesado financeiramente para as pessoas que recebiam o evangelho se anuncio o evangelho não tenho de que me gloriar pois sobre mim pesa esta obrigação esta responsabilidade porque ai de mim se não pregar o evangelho mas se eu faço de livre vontade tenho galardão irmãos é o galardão que nós buscamos hoje nós não buscamos glória e nem dinheiro dos homens mas irmãos eu quero galardão não é errado buscar galardão vocês acham que não querem eu quero eu quero galardão mas se constrangido é então a responsabilidade de um despenseiro que me está confiada neste caso qual é o meu galardão é que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá porque sendo livre de todos firme escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível né eu não vou ler tudo porque não dá não dá para ler tudo vou só ler o finalzinho assim versículo 26 assim corro também eu não sem meta assim luto não como desferindo golpes no ar mas esmurro meu corpo eu reduzo a escravidão para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado irmãos essa atitude é louvável eu quero esse modelo quero seguir esse modelo nada buscando para mim irmãos e também cuidando-me para que eu não seja desqualificado pregando para os outros todos os outros A CIDADE NO BRASIL